Enchente aqui no Riacho Santa Barba Um cacurrinho, tá vendo pra descer na enchente Aí Ô enchente grande Ô madalga grande Ralei Nossa Senhora Aí Pense Foi não, ela é mais alta É naquela barreira Marzinho aqui, dá água aqui no Riacho Chama, cuida Ô coisa boa Ô A cerca era lá onde, tá? Arrastou pra ir Pobre do Arisa, tá lá no outro lado, rapaz Tô até acompanhando ele, tá preso Tá chiqueirado, meu bicho Rapaz, fazia tempo, porque se acha difícil Fazia, viu, cara, porque eu tô com seis anos aqui Ele não tinha que estar enchente Ele botou a última enchente dele, foi em 2011 Então Ô coisa boa, viu Ah, benção de Deus O tempo bom tá voltando Chama, cuida Tá chicairado, tá chicairado, tá chicairado Tá chicairado, tá chicairado, tá chicairad A CIDADE NO BRASIL